Música Panorama, apoio cultural, Banrisul, o grande banco do sul e celulose rio-grandense. Olá, boa noite. O mal que entra pela boca. O panorama de hoje discute quando comer em excesso se torna uma doença. A obesidade já ganha contornos de epidemia no país e os gaúchos não estão livres dos dados negativos. Vamos analisar as causas dos distúrbios alimentares e as consequências para a saúde de crianças e adultos. Os impactos psicológicos, o bullying e o constrangimento de quem está fora dos padrões estéticos da sociedade. A importância da atividade física e os tratamentos para perder peso. Veja também o exemplo de quem transformou o ciclismo em um estilo de vida. E ainda o incentivo à pesquisa nos polos tecnológicos do Estado. Música Eles estão cada vez maiores. Os números da obesidade no Brasil deram um salto na última década. De 2006 até o ano passado, os índices subiram de 11,8 para 18,9% da população. A pesquisa realizada entre fevereiro e dezembro de 2016 ouviu mais de 53 mil brasileiros. Mas se números como esses assustam, histórias como a que vamos conhecer agora nos enchem de esperança. Ela já foi assim. Agora, com 80 quilos a menos, a vida desta estudante mudou por completo. Uma guinada de 143 para 67 quilos. Dieta mágica? Não. Reeducação alimentar e muita força de vontade. Às vezes o que falta é aquele empurrãozinho, sabe? Aquele que eu não tive e aquele que eu tive ao mesmo tempo. Porque eu não queria me ajudar. Às vezes a gente não quer se ajudar, mas o outro quer te ajudar. E foi o que aconteceu na primeira vez do meu emagrecimento. Porque eu emagreci duas vezes, né? Vamos dizer. A história de Mariana se tornou conhecida e passou a inspirar garotas em todo o mundo. Seu carisma e a vontade de ajudar quem também lutava contra a balança deram origem ao canal no YouTube De Frente Com o Espelho. E lá eu ajudo milhares de pessoas que têm transtornos alimentares, que também lutam contra a compulsão, as dificuldades do dia a dia com a comida. Eu tenho muitas seguidoras que me mandam antes e depois, que falam, sabe? Ai, Mari, eu consegui porque tu me ajudou, sabe? Eu tô conseguindo. É a primeira vez que eu tô conseguindo manter o foco. E ali eu ajudo muitas pessoas. O De Frente Com o Espelho hoje é o que me incentiva a continuar tanto na minha dieta e me incentiva a ajudar as outras pessoas. Mas nem todo mundo tem força de vontade ou apoio para começar a emagrecer. Segundo o estudo da Vigitel, um a cada cinco brasileiros sofre de obesidade. O problema traz outros agravantes, como a hipertensão e o diabetes. Para este especialista em vícios, quase metade dos obesos no planeta tem comportamentos compulsivos em relação à comida. Quando as pessoas comem, por exemplo, por motivos que não têm a ver com a comida, como por exemplo, por angústia, por ansiedade, por solidão, por depressão. Muitas vezes a comida é uma parceira, uma companhia, é uma coisa que preenche um vazio, que não tem nada a ver com fome. Então o que acontece? As pessoas se condicionam e começam a pensar, bom, não tenho com quem sair, não tenho roupa para botar, mas se eu como alguma coisa vou me sentir melhor. Outro problema são os hábitos ocidentais, que segundo o especialista, tem criado sedentários de carteirinha e amantes do fast food. Uma vida cheia de hábitos que Mariana descartou do cardápio. Bom, e para conversar com a gente sobre a obesidade, os problemas de saúde que ela traz e os caminhos possíveis em uma busca por uma vida mais saudável, nós estamos recebendo aqui no estúdio o médico Maurício Ramos e a Anicis Ramos, que é psicóloga clínica. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Lembrando que você de casa é sempre o nosso convidado e para participar é só entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais. Bom, para começar então, tivemos um salto aí na última década nos números da obesidade, por quê? É só por conta de hábitos alimentares? O que aconteceu aí nesses últimos 10 anos? Bom, a obesidade ela é uma doença, ela hoje ela é tratada como uma epidemia e ela tem sempre que ser vista do ponto de vista multifatorial. Ela é uma doença que tem uma predisposição genética muito bem determinada. Existem hoje em dia pesquisas clínicas focadas apenas nessa questão de predisposição e de genética. Mas o que se sabe é que o segundo grande fator causador da obesidade é o meio ambiente. Então, o estilo de vida ocidental, sedentarismo, estresse, poucas horas de sono. Outro fator muito importante e que no Brasil, nas últimas décadas, foi fundamental para esse surgimento dessa epidemia, a dieta com comidas industrializadas, alimentos altamente palatáveis e de fácil acesso, fazem com que então, nas pessoas que têm predisposição, essa síndrome surja. E ela sempre tem que ser vista do ponto de vista multifatorial e ser abordada em toda a sua complexidade. E as questões psicológicas, né? A gente viu ali que comer compulsivamente aí não é tão incomum assim, né? Sim. As pessoas sempre encontram um motivo para comer. Elas comem porque estão ansiosas, porque estão deprimidas, porque estão alegres, porque estão tristes. Então, na realidade, para que uma dieta tenha resultado, ela precisa mudar o seu programa cognitivo. cognitivo, porque senão ela vai continuar. Ela vai fazer a dieta, vai obter um resultado, mas não vai dar continuidade, não vai fazer a manutenção. E aí, ela volta ao padrão antigo, porque ela vai encontrar meios para se sabotar. É difícil, né? Sim. Então, a gente vai fazer uma pausa aqui agora no nosso papo e a gente vai chamar a Dalva Bavaresco, que está aí com um convidado, ela está numa academia aqui da capital e tem um convidado que conhece bem aí os males da obesidade. Vamos conversar com ela, então. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite para todo mundo que nos acompanha aí em casa. Então, eu estou aqui numa academia de Porto Alegre. Como vocês podem ver, está bastante movimentada nesse horário. Esse horário é sempre um dos mais procurados, porque o pessoal sai do trabalho, aproveita, vem aqui para fazer um exercício, cuidar da forma, colocar aí a saúde em dia. Só que não é assim para todo mundo. Muita gente se esforça, tenta cuidar da alimentação e fazer exercício físico com frequência. mesmo assim, não consegue diminuir o peso. É o caso do nosso convidado hoje, que é o Luiz Felipe. Como a Fernanda bem falou, ele sabe muito bem quais são os males da obesidade. Já conviveu com esse problema por bastante tempo, né, Luiz Felipe? Quando é que isso começou? Boa noite para ti. Boa noite, boa noite. Eu desde pequeno tendesse para engordar. Eu fui gordinho desde pequeno e praticava esporte, mas não adiantava. E fui engordando, depois eu entrei para a faculdade. Aí engordei mais, parei de praticar esporte, só sentado, estudando, estudando. E chegou o momento que entrei num parafuso até pela minha própria idade. Aí tem uma filha que é médica, eu disse, ó, tu tem esse cuidado. Eu estava com 51 anos, tu tem que tomar uma posição. E aí a decisão foi por optar pela cirurgia de redução do estômago, que para o seu caso ia ser realmente a melhor alternativa. Depois de muitas tentativas de emagrecimento, com remédio, remédio não, mas com tratamento médico, coisa assim, não deu certo. Não dava dificuldade, muito difícil, difícil. E eu estava preocupado com a minha saúde. Eu estava com 51 anos e me preocupei e eu tinha que tomar uma decisão. Aí a partir do momento que comecei a estudar, tipo, cirurgia que eu ia fazer, levei seis meses me preparando emocionalmente para fazer cirurgia. E fiz há cinco anos atrás. Foi muito bom. Vamos mostrar, então, qual foi a diferença. Porque hoje, gente, quem olha o Luiz Felipe aqui, todo elegante, bem cuidado, não imagina que ele passou por tanta dificuldade, né? Ele tem algumas fotos desse período em que ele tinha 50 quilos a mais, né? Isso mesmo? Quanto você pesava na época? 132. Vamos mostrar para a câmera aí qual era a situação. 132 quilos. Eu estava com um problema de meu colesterol alto, uma pressão muito alta e estava entrando um grupo de risco de ter um infarto, ter um AVC. A minha sorte, eu acho que não tenha tido esses problemas, porque eu não fumo e não bebo. Mas eu estava com um grande potencial de ter um problema de saúde. E como é que ficou? Colesterol, pressão alta, melhoraram depois? Sim, tenho uma ideia. Minha pressão baixou de 16 por 10, hoje é 10 por 6. E o meu colesterol era 240, até acho que não era muito alto pelo peso que eu tinha. Hoje é 160. A autoestima, o dia a dia, assim, melhorou muito? Bastante, bastante, bastante. Muito, muito, muito. Agora, você conversava comigo também contando que é um processo bastante difícil, bastante delicado e que tem algumas dicas para dar para quem pensa em passar por esse procedimento, né? É, que na realidade é o seguinte, o processo, é o começo de um processo. O processo, o emagrecimento, né? Não é o fim. É o começo de um processo, a pessoa que está principalmente preparada emocionalmente. Isso é o mais importante. Isso aí, não resta dúvida. Luiz Felipe, muito obrigada. Muito obrigada pela participação aqui no Panorama, por dividir essa história aí com a gente. Estou à disposição. E até a próxima. Obrigado. Bom, depois, mais adiante no Panorama, a gente volta aqui da academia, mas então para dar algumas dicas para quem quer, sim, fazer atividade física, mas tem um sobrepeso, tem alguns cuidados que é preciso tomar. A gente volta logo mais. É contigo, Fernanda. Ok, obrigada, Dalva. Até mais, então. Daqui a pouco a gente volta. Aqui no estúdio a gente continua conversando com o doutor Maurício Ramos e com o Anicis Ramos, psicóloga clínica. Bom, doutor Maurício, o senhor é especialista em cirurgião bariátrico. Quando a bariátrica é recomendada? É, assim, eu acho que o nosso convidado ali ilustrou muito bem a situação do paciente da cirurgia bariátrica, né? Como eu falei antes, a obesidade é uma doença complexa e não existe solução simples para problemas complexos, né? Então, o paciente sempre tem que ser visto como um todo, tem que ser feita uma avaliação, né? Hoje a gente tem, nos pacientes que têm indicação de cirurgia, a cirurgia como o melhor tratamento para a obesidade. Quanto a isso, não há discussão. Mas a cirurgia não é o tratamento para todas as pessoas. Sim. Então, a pessoa, ela tem que procurar um profissional, tem que procurar um grupo, né? E com ela vai ser feita toda uma avaliação. Uma avaliação que vai ver todos os aspectos, né? O aspecto clínico, o aspecto emocional, vai ser visto por um endocrinologista que ajuda a realizar a indicação da cirurgia. Vai ser visto por um cardiologista que vai estratificar o risco de se submeter à cirurgia ou não. Psicólogo, psiquiatra, né? Para ver as condições emocionais dessa pessoa. E nutricionista, que na verdade acaba sendo o melhor amigo do paciente, no pré e no pós-operatório. E esse paciente, fora a indicação técnica de fazer ou não fazer, de poder fazer ou não poder fazer a cirurgia, ele tem que entender esse processo. Ele tem que se comprometer com esse processo. E esse é o paciente que vai ter o melhor resultado. O paciente que depois vai competir com o tratamento, ou o paciente que acaba não entendendo por tudo o que ele pode vir a passar, esse paciente é o que provavelmente vai ter algum problema depois. Sim, não é mágica, né? Não existe. E a questão emocional e psicológica é muito importante nesse paciente, né? Operado tanto antes, né? Como depois de operado também. Ele precisa entender a serviço de que está essa obesidade, né? Qual é... Por que que ele muitas vezes se esconde atrás da obesidade? Quais são os fatores que existem aí emocionais para que a cirurgia tenha êxito? Porque o que que ele vai acontecer? Ele pode ter êxito na cirurgia, mas deslocar a ansiedade dele para outros fatores, né? Vai para o consumismo, vai para o alcoolismo. Ele pode deslocar, porque ele não tem claro quais são as questões emocionais que estão por trás. Então ele precisa ter, porque eu acho que isso contribui bastante na hora da cirurgia, saber como é que vai se dar o processo, saber que ele vai ter limitações e que ele vai ter que ter todo um processo de reeducação após a cirurgia, de alimentação, de... até com a sua imagem. Sim, que vai mudar, né? Que vai mudar. Em alguns casos vai mudar bastante. Ele vai entrar de um jeito e daqui a pouco ele vai estar de outro. E como é que ele vai lidar com essa imagem? Se ele está preparado para isso. E quanto à questão da saúde, né? Ele falou ali do colesterol, que melhorou bastante. A gente botou ali na primeira matéria, a gente viu que hipertensão, né? Diabetes. Que outras doenças aí estão ligadas à obesidade? É. A obesidade, ela é uma doença crônica, ela é uma doença progressiva e ela é uma doença incurável, né? Que está associada a outras doenças crônicas progressivas e incuráveis. Existe uma síndrome, que nós chamamos de síndrome metabólica, que são várias doenças que caminham juntas e que, melhorando uma, há uma grande tendência de melhorar a outra também e o contrário também ocorre, né? Quanto mais obesa a pessoa, maior a chance dela ter essas outras doenças. Então, as mais comuns são pressão alta, deslipidemia, que é o colesterol alto, triglicerídeo alto, o diabetes, né? Mas o rol de doenças, ele é muito maior. Então, assim, doenças osteoarticulares, apneia do sono, inclusive, distúrbios, né, de como a pessoa se enxerga perante a sociedade, tudo isso está associado à obesidade. Hoje em dia, a gente sabe que o próprio câncer, tem alguns tipos de câncer que estão associados à obesidade e que o tratamento efetivo da obesidade, ele, em longo prazo, ele diminui a incidência desse tipo de tumor. Então, sim, a obesidade, ela caminha com outras doenças e o tratamento da obesidade, por si só, já aumenta muito a chance da pessoa de melhorar essas condições, como foi o exemplo ali do paciente. Isso é bem comum. Ok, vocês continuam aqui com a gente, então, porque no próximo bloco nós vamos ver os números da obesidade aqui no Estado e avaliar o quanto o sobrepeso pode ser perigoso para as crianças e adolescentes. A partir de amanhã, preços mais baixos nos pedágios operados pela Triunfo Concepa na Freeway. O contrato de concessão foi prorrogado por mais um ano pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Além de continuar administrando o trecho entre Guaíba e Osório, a resolução indica a diminuição de quase 50% no valor dos pedágios. O preço até fica razoável, né? Mas tem que ver se eles vão continuar com a manutenção na estrada, né? A tendência é piorar, né? A tendência é piorar, porque se não fazem com o valor que está, se diminuir, ou quem sabe se usarem da maneira correta, melhorem, né? Vai melhorar na condição de pagamento, né? Mas assim, ó, é justo o que se paga, né? Claro, pagar menos sempre é melhor, né? Maravilhoso. Maravilhoso. É o que a gente espera, né? Porque a situação que o país se encontra, se tudo for assim, começar a diminuir, para nós é muito melhor. Nas praças de pedágio de Santo Antônio da Patrulha e Eldorado do Sul, a tarifa passa de R$ 13,80 para R$ 7,10. E na praça de pedágio de Gravataí, de R$ 6,90 para R$ 3,50. A redução é válida para todos os veículos. Em nota, a Concepa diz que seguirá com os serviços de socorro, monitoramento, operação do vão móvel da Ponte do Guaíba, conservação da rodovia, entre outros. Mas salienta que no contrato vigente, não estão previstas obras na infraestrutura das rodovias. Se necessário, a Agência Nacional de Transportes pode solicitar por meio de aditivos no contrato. A OAB do Rio Grande do Sul suspendeu as investigações sobre delação do diretor da JBS, Ricardo Saldi, que citou o repasse de R$ 1,5 milhão à campanha do governador José Ivo Sartori em 2014. A medida foi tomada porque a Ordem dos Advogados não encontrou irregularidades na doação. Veja outras notícias do dia. As contas inativas do Fundo de Garantia para aniversariantes de dezembro começariam a ser movimentadas no dia 14, mas a Caixa Federal antecipou o pagamento em seis dias. Mais de R$ 2,5 milhões de brasileiros têm direito ao saque. O valor total disponível ultrapassa R$ 3,5 bilhões. As agências da instituição vão abrir entre nove da manhã e três da tarde no sábado. A Frapor, empresa que vai administrar o aeroporto Salgado Filho, vai ser responsável pela retirada e realocação das famílias que moram perto do terminal. A informação é da Secretaria da Aviação Civil. O processo tem um custo estimado em R$ 400 milhões. A assinatura do contrato entre o governo e os gestores deve ocorrer ainda neste mês. O Festival de Cinema de Gramado foi homenageado hoje na Assembleia Legislativa pelos 45 anos. O Parlamento Gaúcho, desde a década de 1990, apoia o evento. A edição comemorativa das quatro décadas e meia vai acontecer entre 17 e 26 de agosto no município da Serra. Mande a sua mensagem para participar do Panorama. No programa de hoje nós estamos falando sobre a obesidade. Para mandar sua pergunta ou comentário, basta anotar os nossos contatos que estão aparecendo aí na sua tela. E ainda nesta edição, o ciclismo como estilo de vida. E ainda, o esforço para diminuir os índices alarmantes de obesidade infantil. É daqui a pouco. Interditado desde a semana passada, o presídio masculino de Lajeado é o retrato da deficiência do sistema penitenciário. Projetado para abrigar 122 apenados, hoje tem que dar conta de 300. A reportagem da TV Univates entrou na casa prisional, onde um detento conseguiu ser resgatado por comparsas durante o atendimento médico fora da cadeia. A fuga foi apenas o estopim de uma questão que ultrapassa as falhas da segurança. Essa foi a primeira interdição total do presídio estadual de Lajeado. Os motivos são vários. Problemas na infraestrutura, falta de condições básicas de higiene, presença de organizações criminosas e uma série de outros fatores que foram determinantes para a decisão do judiciário. Essa decisão considera, inclusive, o efetivo da SUSEP presente hoje no local. Apenas 27 agentes. A superlotação, condições precárias, o efetivo insuficiente foram os três alicerces da minha decisão. O presídio estadual de Lajeado tem capacidade para 122 presos. Vivem aqui 333. Essa é uma das celas da Galeria B. Aqui vivem 15 presos. A capacidade desse espaço é para apenas 6. Em função disso, uma série de questões deve ser resolvida pelo Estado no prazo de 90 dias. Redução da população carcerária, aumento do efetivo. Hoje o efetivo da casa prisional é muito pequeno. Os agentes penitenciários que ali estão prestando serviço, estão prestando serviço sob tensão. Nós tivemos já alguns servidores da SUSEP que necessitaram de atendimento médico. A decisão já resultou em mudanças. Fui comunicado de que o município de Lajeado e a oitava delegacia regional com sede em Santa Cruz, eles tiveram uma reunião aqui em Lajeado, já ajustaram um atendimento médico no próprio presídio diário. Nós temos uma expertise de construir um presídio modelar feminino. E ao lado, um presídio que é o exemplo daquilo que não deve ser uma casa prisional. Ali é tudo menos uma casa prisional adequada para o cumprimento de uma pena. Não estou falando nem em ressocialização, mas apenas para o aspecto da reclusão. Com o presídio fechado, várias normas são alteradas. A principal é que o local não recebe durante 90 dias presos das comarcas de Estrela, Lajeado e Teutônia. Ambos vão precisar ser deslocados para outras cadeias. O delegado penitenciário Bruno Ferreira informou que a SUSEP está estudando junto com o próprio juiz responsável pela interdição as medidas a serem tomadas pelo Estado. Uma reunião para discutir o caso com todos os envolvidos deve ser agendada ainda esta semana. Região das Missões agora tem voos diretos para Porto Alegre. Nova linha de ônibus em operação na capital. E porto-alegrenses podem acompanhar o andamento de operação Tapa Buracos. Confira em mais um resumo de notícias. Começou a operar nesta tarde o voo entre Porto Alegre e Santo Ângelo pela empresa Azul. O percurso de cerca de 440 quilômetros é realizado em uma hora e quinze. Os voos regulares entre as duas cidades estavam paralisados desde 2010. O Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação Regional tem o objetivo de fomentar a oferta de rotas com a isenção do ICMS do querosene. Uruguaiana, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria e Passo Fundo, além de Santo Ângelo, contam com voos regionais. Começou a circular hoje uma nova linha de ônibus na capital. É o 179.5 Serraria Guaíba Diário. Um complemento à linha Serraria, que substitui a 180 Diário. A operação ocorrerá em dias úteis e sábados. O objetivo é ampliar o atendimento nas avenidas Guaíba e Pereira Passos, entre a Venceslau Escobar e a Diário de Notícias. A Prefeitura de Porto Alegre está disponibilizando um cronograma de acompanhamento da operação Tapa Buracos em seu site. O cronograma de recuperação será atualizado semanalmente. Caso o cidadão verifique que a operação não está prevista em uma rua com buracos, é possível abrir um pedido de recuperação pelo Fala Porto Alegre, telefone 156. Foram lançados hoje os editais para o programa de polos tecnológicos do Estado. O investimento chega a 16 milhões de reais. No Tecnopuc, um dos projetos aprovados no edital de 2014, usa a criatividade para testar na prática ideias e conceitos. Uma ideia que sai da cabeça vira um protótipo na mão. Pelo menos é assim para quem usa o laboratório FreeZone do Tecnopuc, um lugar onde alunos, professores, pesquisadores e empresas podem testar conceitos e produtos. Para saber se aquilo que eles desenvolveram na primeira análise de produtos, de processos, realmente tinha futuro. Eles vêm para um espaço como esse, que é um espaço rico de equipamentos, softwares, equipamentos básicos como maquetaria, ferramentaria, mais impressoras 3D de várias potencialidades. E aí, na verdade, ele tem espaço diferenciado. Isso é um ambiente relativamente único em ecossistemas como esse. E esse aqui ao lado é um exemplo de impressora 3D que fica no laboratório FreeZone. Lá dentro está sendo impressa uma peça de computador, com base no arquivo digital que a gente vê aqui no computador ao lado. Depois que essa peça ficar pronta, vai ser testada na prática. Em funcionamento desde novembro do ano passado, o FreeZone é um dos projetos financiados pelo governo do Estado com o objetivo de desenvolver a ciência e a tecnologia gaúchas. Nesta segunda-feira, foram lançados novos editais do programa. Ao todo, são 16 milhões de reais destinados a iniciativas propostas pelos 27 polos tecnológicos, 19 incubadoras e 12 parques tecnológicos existentes no Estado. Um espaço como esse, eles são absolutamente contributivos para que a economia do Estado possa ter uma retomada, ter uma derivada positiva, como a gente diz, que a gente possa encarar o futuro como de fato ele é. E a gente só vai poder vencer ou superar as dificuldades de hoje se tiver um investimento maciço em ciência e tecnologia e em ambientes como esse são um convite para isso. Interessados em concorrer às verbas do edital, tem até o dia 20 de julho para se inscrever no site da Secretaria de Ciência e Tecnologia. E voltando a falar do nosso tema de hoje, que é a obesidade, um em cada cinco moradores das capitais brasileiras está obeso. E os especialistas alertam que a cirurgia bariátrica por si não resolve o problema como nós já vimos hoje aqui no Panorama. O sobrepeso, que é quando a pessoa está apenas com a gordura acima do ideal, mas sem um excesso visível, já pode trazer complicações para a saúde. E a diferença é medida tecnicamente. O padrão internacional para avaliar o grau de obesidade é o IMC, o Índice de Massa Corporal. O cálculo é feito dividindo-se o peso da pessoa pela altura ao quadrado. Se o resultado chegar a 25, é excesso de peso. A partir de 30, é obesidade. Pesquisa do Ministério da Saúde, feita no ano passado, mostra que 18,9% da população adulta das capitais brasileiras está obesa. E 53,8%, ou seja, mais de metade da população, tem excesso de peso. O problema maior é entre os homens. E nesse quesito, a capital gaúcha fica em segundo lugar no ranking. Aqui, 62,1% dos homens têm excesso de peso. O doutor Cláudio Motinha é o coordenador do Centro de Obesidade e Síndrome Metabólica do Hospital da PUC. Ele explica que nos dois casos, tanto no excesso de peso, quanto na obesidade, a saúde da pessoa está em risco. Nós temos alterações de colesterol, estriclicerídeos. E se botar mais uma, que é amiguinha da obesidade também, nós podemos pegar a apneia do sono, a dificuldade de dormir, não ficar muito, parar de respirar durante a noite, que isso leva também à obesidade, leva à hipertensão, leva a todas as outras alterações, além do que também pode matar a pessoa. O especialista coordena uma equipe multidisciplinar com mais de 50 profissionais que fazem avaliação, tratamento clínico, intervenção cirúrgica e acompanhamento pós-cirúrgico. Segundo ele, a cirurgia bariátrica é uma ferramenta e não uma solução. Porque essa operação, ela pode ser perigosa para as pessoas se a pessoa não usá-la adequadamente. Significa não comer certo, significa não fazer reposição vitamínica, significa não fazer exames de acompanhamento e fazer o próprio acompanhamento. Então, se a pessoa não faz a coisa correta, ou seja, a atitude que ela tem que ter com a operação, ela não vai ter sucesso. Jussara Tesler é presidente da Associação Brasileira de Apoio aos Operados Bariátricos. Ela mesma fez cirurgia há cinco anos. De lá para cá, perdeu 35 quilos, não sem muito apoio, e de vários profissionais. Para o corpo se manter saudável, a cabeça tem que acompanhar. A psicologia e a psiquiatria formam a base dessa pirâmide. Se não houver essa conscientização, os outros profissionais vão sofrer o reflexo e os pacientes abortam o tratamento. Ou se já emagreceram, eles vão se achar que já estão no auge, que não precisam mais de acompanhamento, e eles não se comprometem mais com o tratamento. Informações e adesões ao grupo de apoio aos bariátricos podem ser encontradas na página da Associação na internet. Os serviços do Centro de Obesidade da PUC estão disponíveis para pacientes conveniados ou pelo SUS via encaminhamento das unidades básicas de saúde. E aqui no estúdio nós seguimos conversando com o médico e cirurgião bariátrico, Maurício Ramos, e a psicóloga clínica, Anicis Ramos. Bom, a gente viu a questão do sobrepeso, né? Essa seria uma fase perigosa, já que a gente não bota muita gravidade no que está acontecendo e já tem riscos de saúde nesse período. Com certeza. Claro, as pessoas têm genéticas próprias e as doenças têm genéticas próprias. Então, assim, não necessariamente a pessoa tem que ser obesa para ser hipertensa, não necessariamente ela tem que ser obesa para ser diabética. Então, só o fato de estar em sobrepeso não quer dizer nada. O sobrepeso, ele pode ser a porta de entrada, ele pode ser o hall de entrada de uma síndrome mais grave que vem no futuro. No consultório a gente costuma ver várias histórias. Pessoas que reclamam que foram obesas desde pequeno e com isso sofrem a vida inteira e pessoas que a partir de uma certa etapa da vida começaram a ficar obesas, né? Depois que teve filho, no caso das mulheres, ou então os homens depois, enfim, que assumiu uma certa atividade profissional um pouco mais exigente e parou de fazer a sua academia e o seu esporte. Então, as histórias variam um pouco nesse sentido. Mas, com certeza, o sobrepeso já é uma preocupação a ser levada em conta. A gente tem alguns dados que a gente viu ali na matéria, né? Que o Porto Alegre está aí acima da média nacional. Tem outros dados também para crianças e adolescentes, que a gente também está acima da média para sobrepeso e para hipertensão. Existe também uma cobrança psicológica da sociedade para que a gente seja magro, para que a gente perca peso. Sim. Hoje, inclusive, algumas empresas discriminam na hora de empregar uma pessoa. Se ela for obesa, ela não é admitida. A questão do bullying. E isso vai fazendo com que a pessoa vá se fechando e vá comendo cada vez mais. Vai comendo a sua ansiedade, a sua angústia, a sua solidão. Porque ela não se percebe capaz. Ela acha que já tentou vários meios e não consegue, que é uma fracassada. Mas, para que a pessoa consiga ter uma dieta, manter uma dieta, ela precisa ter determinação. Primeiro, ela tem que querer emagrecer. Não são os outros dizerem a ela que ela tem que emagrecer. Ela tem que querer. Ela tem que traçar uma meta. Eu tenho o objetivo de emagrecer em quantos quilos, em quanto tempo. No local onde eu tenho consultório, uma senhora que ela trabalha com comida, ela é dona de uma lancheria. Quando ela recebeu uma foto dela, que o irmão mandou, ela se assustou com o estado dela. E, a partir dali, ela começou uma dieta. Ela não caminhava, ela não fazia atividade física. Hoje, ela corre e, em seis meses, perdeu 23 quilos. Claro que ela tem que cuidar para não, daqui a pouco, achar que está, estou beleza e não preciso mais. Não, a pessoa tem que continuar. Mas, a gente também tem que entender que existem grandes fatores emocionais que fazem com que a pessoa não consiga. E, aí, a terapia vai ajudar isso. Porque vai não só melhorar a saúde, mas também a autoestima, a qualidade de vida, vai diminuir o estresse. Então, isso é muito importante a pessoa ter claro nesse processo. Bom, tem um dado, né, que assustou bastante, assim, quando a gente estava produzindo aqui o programa, que, vendo que Porto Alegre realmente está numa situação não muito boa no ranking, mas vendo aqui, de uma maneira geral, a região sul, alimentos mais consumidos entre adolescentes da região sul. A gente tem ali, em quinto lugar, refrigerantes, né, que são consumidos por 51,2% dos adolescentes. Mais abaixo, ali, a gente tem doces e sobremesas com 45,9%. Mas, é impressionante a gente ver que lá, em último lugar, estão as frutas, né, com 15,7%. Tem algum motivo pelo qual o Rio Grande do Sul, né, a região sul e o Rio Grande do Sul estejam tão mal nesse ranking aí de uma vida saudável? É, na verdade, o que a gente vê, e isso está nos estudos e nos congressos a gente discute isso amplamente, é o nosso estilo de vida, né. Porto Alegre, as capitais, tem um estilo de vida ocidental, mais cosmopolita, em que tudo é o tempo, tudo tem que ser mais rápido, tudo tem que ser mais prático. Hoje em dia, as pessoas mal se comunicam, as pessoas têm uma outra forma de enxergar a vida, de enxergar o mundo e, muitas vezes, passar num bar, pegar um refrigerante, pegar uma comida que já está embaladinha num posto de gasolina e que é só colocar no micro, em cinco minutos já está tudo pronto, é a solução. E, na verdade, a gente acaba vendo o resultado disso, né. A gente sabe que fruta tem que escolher, fruta tem uma questão educativa relacionada com a fruta, porque a criança e, muitas vezes, o adolescente, a gente sabe que a adolescência, hoje em dia, também está durando mais, né. Com certeza. Hoje, os adolescentes, às vezes, tem 30 anos e ainda tem um comportamento adolescente. Eles estão muito baseados no cuidado dos pais, né. Então, a gente não pode também culpar as crianças e os adolescentes exclusivamente pelo que está acontecendo. Isso, provavelmente, vai de toda uma educação, de uma geração, em que os pais têm que passar a atuar de uma forma diferente. Até o hábito de as pessoas não se sentarem mais à mesa para fazerem as refeições juntas, tomarem o café da manhã, então já pegam um pacote de salgadinho, uma Coca-Cola, qualquer outra coisa e sai. E a criança, às vezes, diz, ah, eu não gosto, mas não experimentou. Então, tem que ensinar a criança a experimentar. Mas os pais, às vezes, não têm tempo. Sim. E isso é o grande problema que a gente vê, porque a criança tem que ser orientada em termos de alimentação e também ver como é a alimentação desses pais, né, a reeducação. Porque o exemplo conta muito. É verdade. Bom, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Panorama de hoje. Nossa, boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, e depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta terça-feira e ainda a bicicleta como meio de transporte e elemento transformador de vidas. É daqui a pouco. Estamos de volta com o Panorama e agora é hora da previsão do tempo. O frio voltou no final de semana e o início dessa semana deve ter cara de inverno mesmo. Como nós vamos ver no nosso mapa, o sol aparece entre nuvens, né, mas entre mais nuvens ali naquela região da fronteira oeste e da região metropolitana. Também tem sol entre nuvens nessa faixa que vai do sul, aqui da fronteira com o Uruguai e no centro. Lá nos campos de cima da serra ainda há possibilidade de geada pela manhã, mas o sol também aparece durante o dia. E as temperaturas? Essas sobem um pouco à tarde. Em Vacaria, o amanhecer ainda é gelado com mínima de 7 graus e máxima de 15. Aqui na capital, mínima de 11 e máxima de 21 graus, que também é a máxima de Santana do Livramento. E para além do exercício físico, tem um meio de transporte que não é poluente, é ágil e que proporciona benefícios para a saúde. A bicicleta entra e sai da moda, mas é sempre lembrada como uma das principais ferramentas para desafogar o trânsito nas grandes cidades. A gente traz para você exemplos de quem adotou o ciclismo como estilo de vida e enxerga um ambiente onde vive com outros olhos. É uma reportagem da UPF TV, a nossa parceira na região norte do estado. No Brasil, hoje, circulam mais bicicletas do que carros. São 70 milhões de bikes contra 50 milhões de veículos. E a bicicleta é um dos exemplos mais populares de transporte. Também é sustentável e saudável. E ainda contribui para a mobilidade urbana. Meu nome é Jefferson de Castro, tenho 51 anos e trabalho há 23 anos como laboratorista. Meu nome é Margarete Oliveira da Silva, tenho 57 anos, sou ciclista há um ano e meio. Eu sou Maurício Kunz, tenho 25 anos, sou arquiteto urbanista e eu pesquiso a ciclomobilidade, que é o uso da bicicleta como meio de transporte. Eu uso a bicicleta como lazer, meio de transporte e para exercício físico. É uma necessidade por estresse, alguns problemas de saúde que eu estava enfrentando. A minha relação com a bicicleta começou quando eu fiz um intercâmbio na cidade de Nantes, na França. Nessa cidade, a mobilidade por bicicleta é levada bastante a sério. Lá eu comecei a usar a bicicleta como modal de transporte, diário, quase com exclusividade. E quando eu voltei para Passo Fundo, eu integrei a bicicleta como transporte também no meu dia a dia. Eu gosto muito de sair para o interior do município, para as estradas de terra. Então tu vê lugares assim que de carro tu não percebe, tu passa rápido. Agora nós criamos um grupinho do domingo de manhã, seis e meia da manhã eu acordo, levanto, visto minha roupa, tomo meu café e vou me encontrar com elas de cloria. As mulheres regulam de idade comigo, seus 40 e poucos, até os 50 e poucos anos, então nós criamos o grupo das lobinhas e nós vamos pedalar de manhã, no domingo de manhã. E algum dia que não tenha grupo para pedalar, dá vontade, eu subo na bike e saio pedalar, até sozinha. Toda a parte de comércio que eu tenho que fazer em distâncias tão maiores que quatro quadras, por exemplo, eu já pego a bicicleta. E também como arquiteto, mesmo estando no mestrado e tendo uma dedicação menor a obras, eu também visito obras. Eu já tive vários acidentes, mas nunca tive nada sério. Sim, eu já fui atropelada aqui numa transversal do hospital da cidade. A ciclovia deu uma baita ênfase ao ciclista em ajudar. Nesses deslocamentos urbanos, a velocidade de deslocamento na bicicleta normalmente é inferior a 20 km por hora. Então, quanto a tombos, o capacete acaba não sendo a melhor ferramenta de proteção. Ele é indispensável para ciclistas profissionais, por exemplo. Até que em Passundo a gente vê muitos ciclistas profissionais. Aí realmente eles têm que usar por causa da velocidade que eles atingem. Mas nesses deslocamentos casa-trabalho, por exemplo, a dinâmica já é totalmente outra. Essa bicicleta eu comprei há seis anos e posso dizer que é só trocar pneu, alguma engrenagem e alguma manutenção. Porque ela não dá custo nenhum. Porque ela é uma bicicleta resistente. Ela seria a solução para todo esse caos que já se tornou esse trânsito. Quanto às bicicletas compartilhadas, nós temos dez estações de bicicletas compartilhadas em Passfundo. Somente quatro delas são atendidas por ciclovias. Então, um dos primeiros passos para promover a ciclomobilidade e até mesmo melhorar a efetividade desse sistema de bicicletas compartilhadas seria integrar essas estações a uma rede cicloviária coerente. O uso da bicicleta promove a vitalidade urbana, que é muitas vezes a presença de pessoas no espaço público. Meu mozão, meu mozão, é a minha bike. Ela me dá prazer, entendeu? E bota prazer nisso. Legal, né? E voltamos a falar de obesidade. No Brasil, infelizmente, os maus hábitos alimentares começam bem cedo. Dados do Ministério da Saúde indicam que cerca de 8% de todas as crianças de 0 a 5 anos são obesas no país. Modificar esse quadro não é fácil. O programa Saúde na Escola é uma das iniciativas que procura diminuir as elevadas taxas de sobrepeso e obesidade entre as crianças e os adolescentes brasileiros. Mais de 18 milhões de estudantes já foram beneficiados em todo o Brasil. Um choro que pode ser acalmado com a chegada da mãe. O Arthur, de sete meses, ainda mama no peito. Mas desde que a Meire voltou ao trabalho, a papinha precisou entrar em ação. A tentativa da mãe é de estimular um modelo de alimentação saudável para ser levado para o futuro. Toda criança gosta de besteira. Ele não vai ser diferente, mas eu vou tentar fazer com que ele coma pouco e mais comida saudável. O Juliano conta que gosta de arroz, feijão e brócolis. Mas, às vezes, dá vontade de abrir uma exceção. A gente passeia, a gente vai para casa de algum amigo meu, da minha mãe, algum colega. E eu receio para ela. E eu não como direito. Também precisa dessa, vamos dizer, dessa porcaria que ele gosta. Ter maus hábitos alimentares na infância pode levar a diversos problemas de saúde. E não necessariamente na idade adulta. Algumas crianças já apresentam doenças como diabetes e níveis de colesterol e triglicerídeos elevados. Esta nutricionista explica que diversos alimentos que as crianças costumam consumir são prejudiciais. O achocolatado em pó, por exemplo, sua composição é de 75 a 90% de açúcar. A mudança de hábito deve começar em casa. Não vai adiantar essa criança saber, entender, ao menos na consulta, que não se deve, por exemplo, ingerir refrigerante, que não se deve estar ingerindo salgadinho todos os dias, se ela tiver essa grande oferta em casa. Se ela tiver os pais consumindo esse tipo de alimentos na frente dela, vai ser muito complicado. Então tem que tratar a família antes, então, para que essa criança consiga ter um resultado satisfatório na alimentação. Mas a escola também é lugar de trabalhar a alimentação. Uma pesquisa do programa Saúde na Escola observou em colégios de Porto Alegre que 25% dos alunos estavam com sobrepeso e quase 20% obesidade. Esta professora, que coordena o projeto na URGS, acredita que além de levar o tema para a sala de aula, é preciso adequar o ambiente dentro e fora da escola. Algumas escolas estaduais, especialmente do âmbito estadual, que ainda tem comercialização de alimentos. E aí são alimentos quase sempre não saudáveis. Que tem muito sal, que tem muito açúcar, que são muito industrializados, então que interferem grandemente no hábito alimentar, na formação, e é um período de formação de hábitos. Então a criança poderia estar mais submetida a um ambiente mais saudável, a partir da alimentação que a escola oferece. E agora nós voltamos a chamar a Dalva Bavaresco, que vai falar um pouco mais sobre a importância dos exercícios físicos em todo esse processo de emagrecimento saudável. É contigo de novo, Dalva. Fernando, eu estou de volta, falando aqui direto de uma academia de Porto Alegre, porque sim, fazer exercício físico, fazer atividade física é fundamental para o emagrecimento saudável. Mas também é preciso tomar alguns cuidados e por isso que eu estou aqui junto com dois educadores físicos, o Jefferson e também a Natália, que vão me ajudar a explicar alguns cuidados importantes nesse processo. Natália, para quem tem sobrepeso ou obesidade já, que tipo de exercício, por exemplo, não é recomendável? Então, dependendo muito do nível da obesidade da pessoa, a gente não recomenda, porque vem a obesidade junto com algumas outras patologias, né? Algumas doenças crônicas como diabetes, hipertensão, e a gente entra numa gama de diferentes exercícios. Mas, principalmente, pessoas com sobrepeso alto, com obesidade, exercícios de alto impacto sobre as articulações, a gente não aconselha, né? A gente evita, na verdade. A gente tem alguma simulação preparada aqui para mostrar direitinho para você aí de casa que tipo de exercício exige muito do corpo e tem muito impacto. Jefferson, um deles, por exemplo, que você vai mostrar para a gente agora, qual é? É o burpe, é um exercício que está muito na moda, todo treinamento funcional, crossfit, academias, todos fazem. Só que é um exercício complexo e perigoso para as articulações, principalmente quem não está muito preparado, que envolve todas as articulações do corpo. Posso mostrar? Por favor, vamos lá. A Natália vai falando com a gente também para explicar direitinho. Então, ele vai fazer um salto, sobrecarga no joelho, de quadril, e depois ele vai fazer uma flexão no chão. A pessoa não vai estar forte o suficiente, principalmente porque, geralmente, se a pessoa já tem uma obesidade, ela é sedentária, né? Então, ela não vai estar forte para conseguir sustentar, por exemplo, um exercício dessa intensidade, desse nível. Perfeito. Obrigada, Jefferson, pela demonstração. E o que mais que é fundamental, aí, dicas que você daria para quem está querendo emagrecer através da atividade física? Que é fundamental, né? Sim, muito importante. Na verdade, eu costumo dizer que o exercício é uma droga não farmacológica, né? A gente não precisa só vir para a academia para solucionar algum problema, alguma coisa que já está acontecendo, por exemplo, uma obesidade, alguma doença crônica que você faça e você vir para ter uma solução. Mas você já vir como prevenção, né? Para melhorar a qualidade de vida, sono, alimentação aliada. Com certeza, com certeza, são fatores que, juntos, vai te dar a longevidade, entre outros tantos benefícios que o exercício traz. Pela sua experiência aí, quais são os gatilhos que mais ajudam? Que tipo de dica serve para motivar quem está querendo perder peso? Então, pessoal, não deixa vir só a fase estética, né? Não deixa só se olhar no espelho e ver que não está legal. Dá uma olhada, um check-up naquele exame que não está bacana da glicose, a glicemia que está muito alta, a hipertensão, a pressão lá em cima. Vem para a academia para prevenir isso e também para mudar todos os restantes. Tá certo, muito obrigada, Natália. Bom, gente, com essas dicas todas aí, a gente se despede. Voltamos amanhã com mais informações aqui do Panorama. Agora, contigo aí no estúdio, Fernanda. Boa noite a todos. Obrigado, Dalva. Agora é colocar essas dicas aí em prática e tentar levar uma vida mais saudável, né? Panorama volta amanhã às 7h15. Uma boa noite para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Panorama, apoio cultural, Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense.